Ei Donald, vamos assistir chatros hoje? Eu não quero! Vamos, Donald! Você vai gostar muito! Não tenho fim! Ei Donald, você não vai se arrepender! Eu já disse que não quero assistir você! Vai lá chamar o partido para assistir com você! É quando eu me dirigir, mas eu tento dar uma certa chance! Sabe o que eu vou fazer com você se você não vier assistir chatros comigo? Ok! Eu te pego assim pela cabeça, com toda minha cabeça de tijolos!